Olá pessoal, aqui mais uma vez o Abraão do canal Palma Rende No vídeo de hoje eu quero estar trazendo mais uma dica de saúde Nós estaremos aprendendo a fazer um biscoito super saudável Indicado para aquelas pessoas que estão pretendendo perder peso Mas antes de entrar no vídeo, já quero pedir a você caso não seja inscrito Vem estar se inscrevendo no canal, deixando aí o seu like E compartilhando nossos vídeos nas suas redes sociais, ok? Mas sem mais enrolação, bora para o vídeo Bom, para a produção desse delicioso biscoito Nós estaremos utilizando 200 gramas de damascos 100 gramas de nozes 200 gramas de tâmaras sem caroço E nós também utilizaremos 50 gramas de gergelim 50 gramas de semente de abóbora sem casca E 50 gramas de sementes de girassol sem casca também E nós estaremos utilizando também o mel, mas o mel é a gosto Seria um outro elemento aí, mas a gosto, ok? Bom, e a primeira coisa que nós vamos fazer É estar levando as sementes de abóbora e as sementes de girassol Para tostar, você vai estar dourando as sementes de abóbora e de girassol Ao fogo, você vai estar levando ao fogo para tostar, ok? Nós vamos estar tostando as sementes por aproximadamente 5 minutos Em fogo baixo, ok? Não deixe em fogo alto para as sementes não queimarem Feito isso, deixe reservadas as sementes que você tostou Porque nós vamos utilizá-las no final, ok? E agora nós vamos estar levando para o processador Os outros elementos Nós vamos colocar aqui as tâmaras Primeiro, vamos estar colocando os damascos As nozes E vamos estar batendo Bata por aproximadamente 2 minutos Até formar uma pasta Como se fosse uma farinha molhada Que já estará pronta E você já vai poder estar acrescentando aí Naquelas sementes que nós havíamos reservado No começo do vídeo Basta você agora jogar essa massa Que ficou aqui Como se fosse essa farinha Dentro do recipiente com a semente Para poder então estar fazendo a mistura Nós vamos estar misturando bem Essas sementes Para poder elas incorporarem Juntamente com essa massa Que ficou aí Após nós batermos os outros elementos Vamos mexer bem Até incorporar aí Todas as sementes Se misturarem bem A essa massa Ok? Para ficarem bem Unidas Junto com a massa Com a massa densa Você vai ter um pouco de dificuldade De poder misturar Se você quiser inclusive Utilizar as próprias mãos Para poder misturar Seria até melhor Seria até mais rápido Ok? Bom Como eu havia falado A respeito do mel Vou estar acrescentando aqui Apenas duas colheres de mel Mas como eu disse O mel é a gosto Se você quiser adicionar Você adiciona Se você não quiser Você não adiciona Ok? Vou estar acrescentando Duas colheres da massa Que está misturando bem Para poder incorporar também O mel A massa Bom Agora nós vamos estar Espalhando a massa Na forma Vou estar utilizando Essa forma Para poder Formar os biscoitos Porque essa forma Já tem o formato De biscoito E aí Fica mais fácil Mas você também pode Estar fazendo O biscoito Em formato de bolinha Você pode estar colocando Na mão Apenas formando Uma bolinha E Estará também pronto O biscoito Para ser finalizado Como eu mostro Em seguida Ok? Bom Um detalhe importante Que eu esqueci Foi Tostar também O gergelim O gergelim Também deve ser tostado Em fogo baixo Durante aproximadamente Dois A três minutos Até ele dourar um pouco Para poder então Ser Finalizado Ser usado Na finalização Do nosso biscoito Ok? Eu acabei esquecendo Podia ter feito Juntamente Com as duas outras sementes Que eu havia tostado Antes E tinha reservado Ok? Bom O gergelim Nós utilizaremos Na finalização Do nosso biscoito Apenas Como uma cobertura Sobre o nosso biscoito Você vai estar Espalhando Uma pequena camada Sobre cada biscoito E a camada Vai ser A seu gosto Você pode colocar Uma pequena quantidade Ou uma Quantidade maior Depende do seu gosto Vá colocando E pressionando Com a colher Para poder Incorporar Para poder Se fixar Sobre Cada biscoito E por fim Vamos estar levando Os biscoitos Ao refrigerador No congelador Por cerca de 30 minutos E logo após Já estarão prontos Para serem retirados Da forma Você pode já Retirar Os biscoitos E estar servindo E consumindo Você deverá estar Comendo aí Esse Biscoitinho Pela manhã Dois biscoitinhos O suficiente Dois pela manhã E dois à noite Antes de deitar E você vai ver Os resultados Surpreendentes Que você vai ter Para a sua saúde Você pode Inclusive Estar substituindo O café da manhã E o jantar Por esses Biscoitos Crocantes E saudáveis Que você vai poder comer Sem sentir culpa Nenhuma Tá ok pessoal Bom Era isso Que eu queria Estar deixando Para vocês Pelo momento Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixe aí o seu joinha Compartilhe o vídeo E inscreva-se no canal Um abraço Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau